Queira viver melhor, o tempo não parou Esqueça o sofrimento e acabe com a sua dor Suas lágrimas Jesus enxugou Quantas vezes com amor ele o perdoou Fortalece a sua fé, firma não desista Esqueça o pensamento de volta pra quadrilhar Lembra da sua mina e da sua família Que precisa de você e não de uma vida bandida Nada melhor do que um dia após o outro dia Jesus te ama e por ti ele deu a vida Te deu a chance de ter, de querer, de viver, de ver o sol nascer Até o anoitecer Abra o coração e cresça o seu brilho Porque Jesus pra você está sorrindo Abra o coração e cresça o seu brilho Porque Jesus pra você está sorrindo Vou, vou viver com Jesus Que sempre me amou Vou, vou viver com Jesus Que me amou Jesus te ama e eu sei, é entre o certo e o errado Se arrependa ladrão, pra que já seja passado Então invista na vida, na lei de Deus meu irmão O aceito agora e recebo perdão Jesus te ama e eu vou, eu glorifico ao Senhor Que meio a tantas batalhas aqui nunca me deixou Ai não fale o parceiro, eu vou lutar contra a dor Eu vou provar que sou filho e vou honrar seu amor Fazendo a diferença, assim o caminho me chama Sempre levando a palavra daquele que me ama Seu pensamento te julga Um homem sujo na lama Mas Jesus tá aqui pro que precisar Ele te ama Vou, vou viver com Jesus Que sempre me amou Vou, vou viver com Jesus Que me amou Que sempre me amou Que me amou Seu pensamento te julga Um homem sujo na lama